a minha casa tem sótão? a minha casa tem sótão eu moro em apartamento ah depende o sótão é relativo pode ser pode ser se você morar em cima no apartamento e tiver alguém morando embaixo a pessoa que tá embaixo é seu sótão ah não só tem em cima né É, a pessoa que mora em baixo que tem o soto em cima Chegou um ponto da conversa, é muito longe Eu gostei do pinto da questão da conversa, mano, muito bom Interessante também Deixa eu ver Aí, vocês me deixaram sozinho aqui, nem os seus primatinhas Cara, nem você tá aí, que você é cypher Tá, mas se alguém passar a escada aqui, ó Mentira, eu gostei, adorei Que bom Porque você merece ser tratado igual animal Ó, você recebe o capa aí, aí eu fecho É, é B, tá bom? Que ninguém passar essa buceta dessa escada É, é B, eu não posso pesquisar mais, porque ele foi muito longe Não sei o que eles viram, né? Caralho Ô, Bridge, pelo amor de Deus, tá achando que você é de ferro? Mano, como que alguém mata isso? Com o Instituto Bridge Ah, beleza Já tinha menos 33 Menos 90, porra Gente, tá vanilha Nossa, guys, vocês são muito bons Você paredou o bagulho? Lógico, eu espero que tá aqui comigo Ui, não consigo ver Ninguém Opa, obrigado, amor Pode forçar? Pode, o jogo é seu Você fala o que você quiser Obrigada pela opinião sincera e direta Nada Não, eu vou jogar essa câmera aqui horrível É, B de novo Graças a Deus Eu fiquei meia hora tentando Meu Deus, homem não me puxa Na hora que eu vou puxar Caralho, vocês são bons assim mesmo, velho Menos 50 e 10 nela Com essa arminha de lixo Tem mais um Menos 50 e 10 na astro Ah, é você Ai, tá ali Nossa, o Bridge se segou É, minha Será que ela dá a cara pra nós? Não, 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 dá a cara não Ela dá a cara só a minha lixa Olha, alguém comprou o lixo Tira a cara desse animal, você vai morrer Cala a boca Olha, eu tô com uma arma É de quem é essa arma É de quem sabe jogar faz estrago mesmo Verdade, verdade Mas ainda assim foi um elogio Nossa, eu vou bater na sua família Amém É de novo Parei de muito boa Nota zero Para de passar No meu Puta nossa Uma novinha Eu botei no E saiu na boca Forte seis Tem gente que escreve seis Nossa, que eu fiz Lá no fundo Lá no fundo Calma Caralho Não pareda Meio Nossa, aí De vez que você fala isso pra mim Você mandou me reportar É isso mesmo Só vi vantagem Não, eu não vi vantagem Eu vi Você nunca mais vai Parei da meia Eu não vou ter problema com isso Ah, enche o saco de novo aí Que você vai ver a parelha na sua cara Oh, louco Chamou pro fight Falou com a minha mãe Nossa senhora Mulher Só mergostoso Nossa senhora Ah, cara Vê de novo Tô ficando maluco Já com essa porra Oh, meu Deus O que é isso? Rap Ai, Daniel Morrendo Vou trocar a minha Aqui, ó Você disse pra não fechar Vamos passar Oi, ele podia ter roubado A ganância Infelizmente Quer dizer Felizmente A sublim pega muita bala Que porra Tá Tá de operação Ah, é Eu já tava Olha Vai estar Competitivo Vai estar Com cara Desse Ninhonhinhonhinhonh A boca é esquisita Estranho Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eu tô procurando Achei Menos quinta e cinco Onde anho? Tava Aí Aí não Aqui? É Onde que ela plantou? Meu Deus Nice Defusa Caralho Já vejo mais Pega, eu pego Eu acho que o Bird Cat Comi Aqui Pega aqui Pega aqui Nossa, calma Que eu tô com Quem foi que virou Passar Vandor Eu Ah tá Não, mas eu vou comprar Aqui Agora você foi Por 450 Dinheiro Acho que eu vou Comprar uma Makita Mano Mesmo Vacacionando Tem medo Tem minhas coisas Aqui Vê Pessoal Vem pra cá Vou fechar aqui O Bird, pode fechar Ou você quer avançar Você que usou cordinho Eu tô olhando aqui Véi Pode Ele já avançou É isso É B, é B Esse Bird é bom Ainda bem Cara, falar que tem medo Não é uma coisa que falar Dá, cara Não é? É Amei, eu pensei que você abriu comigo Vou te dar com você Não vou Ah, mano Cadê o pobre? Tem céu Aham Tá aqui Tá aqui Prit, você não precisa avançar não, amigo Tipo, eu sou só uma No mar de tubarões Tá aqui Tá aqui Tá atrás da barreira Ó, pra pessoa cair aqui pra pegar Achou, Prit Agora você segura Nossa, merda Eu falei pra você esperar Abrir de caralho Você sabe que ele não tá na cal, né? Olha o bagulho voando Eu sei Nossa, tchau Guys Não Deixa quieto Mira Nossa, o Yasmin tá de raio Pode reportar Reportar aí a inbox Pode Não reporta não De preferência Tô no seu time, né? Do seu time É o quê? Dudu, Dudu Coloca a sua câmera aqui, ó Tá ali Ah, vai dar um curva Se quiser eu posso defender Aqui, velho Mais fácil Que daí eu já coloco pra ir Ah, é pra que Ah, o negócio é errado Calma, calma Recuer, recuer Ah, dá pra ver Caralho Ô, tem uma galera Entrando aqui Já que passou Se eu não me engano Ah, também não são Tá aqui Tá aí, tem mais um Feche Boa É, este time Nice Nossa, o Cypher Você é muito feio Esse chapéu Um Cypher careca É, eu também Eu não sei Porque vocês não gostam do Cypher careca Eu amo ele Mano, meu pai é careca Eu amo seu pai Muito por você Ai, minha gente Você senti muito Sim, você não gosta de careca A única coisa que a gente tem Em sentido de você É pena Mas eu nunca disse Que eu não gostava de careca Eu zoei O Cypher em específico Eu acho que você está usando ele Sabe que eu estou jogando com ele Exatamente Você saca as coisas Muito rápido Que eu orgulho Ai, meu Deus Eu avançou Cobrimos Ai, meu Deus Tem medo É ideal, hein Bora Oh, tem cordinha aqui Faziana Tem muita gente Oh, tem gente pegando cordinha aqui Eu não estou gostando disso, cara Vai, Brit Faz a sua, Brit Eu amo Não, tá maluco Não Achei que no pé Era só um tiro e mataram Tem que passar tudo Como de sua mãe, filho Esse é o argumento supremo Olha, Dani Se eu soubesse algum setup em mim Eu te ajudava, velho Não fazia a mínima ideia Não tem problema, né Isso aqui é uma bosta que eu coloquei aqui Mas enfim Oh, acho que vai ser A agora Ai, não está A, velho Alô, alô Tem A Menos 92 no Brin Oh, cuidado do céu aí, Dani Garagem B Tem céu, tem céu, tem céu Pegaram a cordinha Cordinha, cordinha Tá, rotacionário Menos 92 no Brin Tá, eu consigo coisar o cois Dá a sua cardinha É todo seu Nice Boa, não jogou muito De nada Tá chamando gato? O que é, Dudu? Bora morar junto? Não Tá bom O Astra está atacando o poderzinho de viado aqui, mano Ai, tem A Ai, calma Puta merda, tomei no meu cu Cuidado Caralho, já entrou na bomba, velho Ah, aqui o Joy estava no bomb, aqui o Joy e o Breach estava no bomb Ai, caraca, ele estava no Ai, caraca, ele estava no Mano, nem Não, 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 você clipou, você clipou Pegou pra caralho Eu sei Pega os caralhos, a gente só pedei Ô, cuidado aí, Dani Menos 78 nele, boa, Tim Caralho, que Breach bom, mano Meu Deus, você pegou a arma errada Ah, tu quer a sublime? É minha E, Dudu, você comprou essa arma? Tudo bem A arma, porra Nossa, sublime é minha, cara Vende ela, vende ela É Vende ela aí pra poder pegar Você quer? Não, vende essa fanta Pede Sou safada, você tem 7 mil Ah, ah, foi Sim, porque eu ia comprar DNA alto e burro Que o capitalismo fez com você, Ana? Meio menos A arma errada Caralho, que dor no cu, velho Meio Nossa, era o que eu falo, parece que eu tô tendo um derrame, é incrível Boa Calma 120 na Astra Come a Astra Come a Astra Vai lá Que jota aí, boa Que pro? Cadê vocês? Ok Obrigado Nossa, é menos 40 Ai Nossa Nossa É a sequência de merda que acontece, hein? O que sabe, hein? Ai, é que a gente ficou com pena deles, aí eles deram dois, né? Ah, tá claro Perder pra pobre é foda A gente foi piedoso Tem que ser humilde, às vezes É, mano, acho que esse ano todo o meme bom foi a pobre, velho Que saco Oh, é, 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 pelo meu Deus Ah, é, 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 pelo meu Deus Ah, é, ah, ah Faltasse nada Onde estamos escondidos? Cara, essa puta me enroxou Meu Deus Tem em todo lugar Tá dentro do bomb Tem dois dentro do bomb E um embaixo do céu Aí mesmo, né? Ai, meu carioca, eu confio Tem dois Ah, porra Embaixo do céu? Não, não entendo Nossa, que brilho Acho que a gente tá humilde demais Não é? Não pode Não tem dinheiro pra comprar as coisas que eu preciso Tem Caralho, deu certo, sim Vamos fazer nove nessa Não pode terminar oito a quatro Não existe fuga Não mesmo Tuberculosa do cara Ai, cai Coração do meio É, é, é a de novo, tá bom? Puta merda Mas como tem gente que ama essa cacete aqui Descobriu um bombe diferente e dá nisso Não é Tem gente meio Mano, tipo, a Rina atacou tudo aqui, velho Alguém tem roupagem Todo mundo aqui, ó Tá bem É que páreo Fudeu Gente, essa partida aqui está sendo gravada, tá bom? Meu Deus, esse é você três Depois eu vou postar no meu anal Não sei lá, não Tem, 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 tem A cara é bom Tá mais do a cara aqui, pelo amor de Deus Dá a cara lá Tá Não, gente Menos 35, menos 35 Guys, eu fiz a minha parte É vocês Agora é pro próximo round Caça, caça a mão amada Próximo round, último round, cara A Spike não tá comigo Quer dizer, eu tô morta, né Ninguém tem esquema Me levou Tô plantando lá Mas calma, tá, meu amor Tá com ela Tá, tá, tá Cara, eu tô Ela tem um Eu não achei ninguém Vai responder Tá, eu não achei ninguém Bela, joga muito Metadinha, metadinha Metadinha, metadinha Agradecido 17, 17 Troca de lado E agora? E agora? Vamos garantir aqui Cadê Spike Cadê Spike? Cadê? Tá com a marmita? Nossa, é tudo Tá com a marmita? Eu quero Eu quero É, eu quero 10 conto, 10 conto Não Como você vai pegar a marmita Se você é a marmita? Ó, que oranguejo, ó Por que você tá falando Estragédia? Foi mesmo De nada O que? O bagulho da marmita? Sim Sim, olha Você não acha que se falou pra você não Não fala nada Não fala isso É de graça, mano Aí, a gente vai morrer aqui, cara A gente é ruim, pelo amor deus É verdade, mas, pô Bom, esse cara aí Eu tô indo aqui com o Dani Não, não vai, vai Ah, mano, menos 60 Eu tô mesmo Tô indo com vocês, amores Oi Tô virando Vai, vai, virando É porque a gente sabe que não vai dar certo Tem uma mina mirando ali Ai, gente, dói Machuca Não bota a cara Você morreu? Não Mas eu tô com metade da minha vida Ah, my guys Eu preciso segurar a cura pra vocês Puta merda Bom Só pra você, agora Eu tô me em um HS Ah, lá em cima Lá em cima, porra Nossa Essa é deles Nossa Essa com certeza é deles Dele morrer Dentro do bombo Tá meia daça Não, não tem cordinha Não tem mais Vai, Breno Vai, Breno Vai, Breno Vai, Breno É um cara de nerd O Breach é maluco de nerd O que reagirou nesse jogo? Puts, tem um maluco parada ali Nossa, o Breach Peitou muito Olha, eu não acredito Olha, o cara desapareceu Achei O que, pro? O cara só Só no sapatinho Só no forró Relaxa, Breach, relaxa Tem que te mostrar até acabar Mano, ele atira no meu corpo Mano, que Que horripilante, velho Primeiro jogo que eu fico em último lugar Na minha vida Sempre tem a primeira vez pra tudo Eu não tava xingando esse breach aí de 85 nomes diferentes? Eu? Ah, deus, deus Acertado Ah, amor do próximo vem do nada O cara aqui meia morrer pra gente? Imagina, imagina Quase me trancar Ela tá mirada Poe Poe, poe, poe nela Ai, gente, vai abrir aqui Deixa que eu abro pra câmera Relaxa, pode entrar Câmera bosta Peguei Vamos roxar, vamos roxar A gente tá A gente se garante aqui Nossa, o Breach fala, guys Bicho, cê tem voz Cê vai me dar um soco? Ah, macabra, tô dentro do céu Cê tá com a mão aonde? Acho que ela quer pegar no seu pênis Eu acho que a gente tem que parar de brincar Ai, meu deus, que desespero Muito bom, nota zero, amigona Valeu Se esse Breach aí não fosse tryhard a gente ia ganhar Ai, eu entendi Ai, mas você não tava elogiando ele? Não, do outro time Não, Breach Ah, sei lá, meu mamãe E o do outro time é o Greenstone Cê viu que é o Marbicai Kiko? Olha, tem duas Yasmin na partida Vai se fuder, hein Você e suas piadinhas Quem que é? Como é que é o nome do cara? Smalf, que porra é essa, velho É o Breach É quem? O Breach Como cê sabe? Bem, lógico que é, uai Cara, quem é que tem esmalte, velho? Na moral, quanta é que eu tenho? Ô, cavala Menos 90 Ô, cai Não, o cara me deu um HS Vai tomar no cu, velho Menos 22 O cara tá com o pó da vida, velho Ele vai matar todo mundo A mesma arma, o moleque consegue fazer um estrago desse Quem que esse moleque, velho? Tá me abre Ah Mano, eu vou calar minha boca Eu não vou nem mais o dobro no microfone Pincel, velho Não, faz isso não Falei de 10 anos pro Dudu Ele realmente ficou mutado Não gostei Tá fazendo já Eu conheço sinceramente em suicídio Também Não é brincadeira Nossa, aquele leque Não é brincadeira Dá um leque muito forte E a gente vai perder Ah, ele é o Bri Ai, time, foi só a gente virar Por isso que eu sempre prefiro defender por último Cara, eu quero tirar esse cara da Melissa de Amigos Casamento de Amigos? Melissa de Amigos, Júlia Meu Deus, você precisa aumentar o áudio de vocês Que eu tô ouvindo muita coisa pela metade Oxe, calma, eu tô rebaixado? Ah não, é que aqui você fica mais alto Tá rebaixado? Tá com medo? Dudu rebaixado É, vai ficar me zono do resto da vida É, vai ficar me zono do resto da vida Claro Valeu, metro sessenta e sete maluco Oitenta e sete? Meu Deus Valeu, a perna? Cadê você? Cadê você? Valeu a pena. Ei, ei. Ah, vamos abrir essa porta. É lógico, não dá pra entrar aqui. Tá bom, cair que o Carlos Eduardo abre aqui. Foda-se vai tomar no cu também, quem tiver que morre. Ah, vai! Ah, eu tô tomando de algum lugar. Eu também. Ah, achamos. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo! Embaixo! Só plantar. E aí plantar, mano, a mina ali, ó. Que sorte, mas isso é ruim. Eu falei embaixo, você tá com uma fenta e você vai abrir pra mim. Alguém planta aí que eu não quero morrer hoje. Ela desceu. Já tô morrendo. Puta feia. Desgraçada. Menos cento e cinco, velho. Um tiro, você mata. Time, que é isso, time? Dani, cura, cura, cura. Pega a bolinha, pega... A bolinha não era minha. Bom, que time ruim que eu tenho, pelo amor de Deus. Rebaixada. Tá bom, ok. Vamos saber que ela pegou, mano, esse Operator. Eu vou pegar de novo. Quem bebeu? Quem bebeu? Tava nove a quatro, guys. Não, mas a gente arruma esse que é o quê? Quem bebeu? Fudiu. Novinho entrou. Não, comigo não tinha. Ó, vamos abrir o ar aqui. Vai tomar no fudio vocês. Ô, Daniel, você filha de uma puta macaco do caralho. Você, Edu, Elise, você abre bombas. Você não fica marcando o seu... Não vou marcar, só vou pegar a minha peregrina aqui no meio. Mata bombo. Você não vai, cara. Olha a casa da Yasmin aqui, ó. Olha a boeira aqui, ó. É a minha casa que você vai vir lá, né? A minha é essa daqui, ó. A célula. Oxê. Ó, tinha um rato ali. Tem outro ali. Vocês querem que eu abra de novo? Do jeito que eu abri o bom? Cadê a gente? Vai lá, gente. Uhul. Vai porra, que susto do caralho. Vai se foder, vai. Rapaz, quanta gente aqui. Eu passei. E aí, Ana? Você quer, Spike? Eu não tô conseguindo te ouvindo. Não sei o que aconteceu. Oh, deve ter gente. Eu tô com medo. Eu sei, acho que eu ouvi você falando. Não sei o que aconteceu. Fechei, foda-se. Yasmin, nossa, sério. Eu vou esfaquear sua mãe aqui, tá? Engraçada, careca. Eu sei que tem um buraco, gás. Vou te matar, cara. Ninguém me avisa nessa porra desse jogo. Eu vou se foder. Não, eu falei. Eu vou fechar aqui. Ah, não, tá quieta aí. Ah, foda-se. Eu tava lá na frente tacando por uma armadilha. Morreu também. Ah, morreu. Não, perdeu o jogo. Você é tudo, Ana. Nossa, Yasmin. Ai, meu Deus, menino. Ai, você colocou a... Não bota a cara, não bota a cara. Tá. Linda. Mas não foi, Ana. Não, pegou o Perator, burra. Aparentemente não pegou o Perator, menino. Achei agressivo. Ela falou a sociedade machista. Obrigada, Bridge. Você viu que ele roubou a minha spike, né? É o quê? Você viu que ele roubou a minha spike. Olha a minha casa, mano. Eu não sei como que eu passo aqui. É, rato consegue se experimento. Ai. Hahaha. Filha da puta. Olha, sabe como... Ai, fiquei barado. Esses espaços abertos. Esses espaços abertos. Mano, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não era três? Não era três? Eu lembro que era três e cinco. Eu não sei. 3x1. 3x1 não, que eu sou. Mas o Bridge é brilhoso. Ele aqui, que aí vai morrer. Hebe Poderes. Vai tomar só uma. Passa Mira para baixo. Quem tá virando em você, tá fazendo alguma coisa a mais Caramba, a frase pra carioca isso daí Pede? Ah, então não morre aí Meu Deus Ainda tô titada Mas é bem que nenhum de vocês tava aqui na barra Ele morreu Cê mandou ele morrer e depois, tipo, tamo junto Se mata, tamo junto Nossa, acho que eu errei a bolinha A metade do... Pô, você tem a gente? Também Caralho, que foda Alguém quer abrir meio comigo? Que burro Ai, eu ainda com uma opereita na mão Tô sendo mais maravilhosa que todos nós Ela tá aqui, tá aqui, tá aqui Ela tá mais Ela está mais Ai, eu pensei que ia tirar do time deles, eu sou burro Ai, que cheiro Ai, que cheiro Que chocolate Ai, esse coração cai choro Opa, tomou da onde, amor Achou Matou? Caralho, que time bom que eu tenho Caraca, assim, mozinha Que tiro Os dois tá só Guys, eu operei tudo, mas tipo assim Ela tá ali Eu sabia que essa câmera ia ser boa Tira a cara, tira a cara Tira a cara É melhor fugir Filha de uma puta Nossa, mas essa é a última Ela caiu De boca na minha pica Tô com medo agora, hein Sai de dentro do teu bagulho Acho que eu não tô dentro Não tô dentro Pode matar Menos de 83 Menos de 83 Pega a meridia Pega a meridia Isso que eu chamo de trabalhinho aqui Eu morro Nossa, Yasmin, eu vou Esfaquear sua família inteira Por quê? Porque sim Olha o que eu vou fazer Você não deixou eu terminar a surragem Me acompanha Aê, dois macacos Aê, dois macacos Você quer encalar a boca? Meu Deus, a minha voz foi embora Mergulho em trevas Mergulho em trevas Bora, bora, bora Hummm Ai, tem costas Aê, Yasmin, tem cura pra mãe? Tenho Obrigado, linda Eu nem ouvi de onde você tomou Agora eu não tenho cura pra mim De nada Fiz o jogo pra vocês Tem espaço, tem espaço, tem espaço Tem um espacinho aqui, guys Morri, nossa, eu morri muito Nossa, eu tomei só uma É, amado Nem sei que mergulho que eu to fazendo Vai, tira nele, amor, vai Ih, seu tirocuda GG, valeu Boa noite, boa noite Achei fácil Ah, quase pra caralho Tô mano com Facinha, mano Que nem jogar xadrez E só ficar me marcando em postagem, né? Vocês vão continuar?